Uma breve palavra de oração. Senhor, a nossa prece não é por tranquilidade nem por paz. Agora, Senhor, te pedimos inquietação. Que a tua palavra mova, Senhor, os nossos alicerces e amplie a percepção nossa da realidade para vivermos na amplitude aquilo que somos pela tua graça, a nossa nação santa, sacerdócio real, povo de tua exclusiva propriedade. É assim que te oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queria pensar com a igreja sobre um Deus surpreendente. Nosso Deus. Um Deus surpreendente. É claro que essa proposição, ela carece de uma explicação mínima. Porque se Deus não for surpreendente, jamais será Deus. Porque Deus não pode ser um Deus imanente. Um Deus previsível. Um Deus que fique dentro de um sistema teológico. Ainda que a teologia nos ajude a compreender o fenômeno divino, ainda que a doutrina nos coloque diante de uma possibilidade de compreensão do fenômeno de Deus, é absolutamente previsível. Desculpe o jogo de palavras. De que Deus é imprevisível. Que Ele supera as nossas percepções, as nossas expectativas. É claro que o texto, o tema da nossa reflexão, um Deus surpreendente, o nosso Deus como um Deus surpreendente, ela trabalha com essa compreensão de que tem que ser assim. Porque Deus supera, vai além, foge daquelas nossas condições de compreensão daquilo que Ele pode fazer. Eu, nos poucos anos que estive no seminário, o meu professor de humilésica dizia assim, é sempre bom que o pregador leia o texto todo. Porque se o sermão for ruim, pelo menos a congregação se alimentou com o texto. E eu pretendo, então, não correr esse risco e peço que os irmãos e que as irmãs abram comigo lá no texto tão conhecido de Lucas 15, a parábola do filho pródigo. E vamos ler o texto tão conhecido dos versos 11, toda a parábola, até o verso 32. Vamos fazer a leitura alternada de Lucas 15 dos versos de 11 a 32, a tão conhecida parábola do filho pródigo. Um Deus surpreendente. O nosso Deus surpreende. O nosso Deus é surpreendente. Diz assim o registro de Lucas. Continuou certo homem... Continuou. Certo homem tinha dois filhos. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regoze gêmonos. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa ouviu a música e as danças. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Então ele respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, quantos sermãos eu e você já escutamos nesse texto. E ele ainda, nessa manhã, Deus tem alguma coisa a falar ao meu coração e ao seu coração. Um Deus surpreendente. Um Deus surpreendente. É muito interessante, meus irmãos e minhas irmãs, perceber como é que Deus supera as percepções humanas das expectativas que eventualmente possam ser as mais generosas, as mais amplas da nossa compreensão das grandes questões da vida humana. Como é interessante olhar nesse texto a postura do pai diante desse filho a retratar de fato e de verdade como é que Deus ele supera, ele amplia, ele vai além, ele rompe paradigmas e nos traz irmãos e irmãs uma compreensão diferenciada daquilo que eu e você faríamos diante desse contexto que narrado foi e que é nosso familiar conhecido. É muito interessante minha irmã e meu irmão percebermos que esse filho que sai da sua casa naquela circunstância um tanto quanto insólita pede para o pai a herança de um pai que estava vivo olha eu quero a minha parte na herança mas herança de uma pessoa viva não é estranho esquisito aquele filho estava dizendo para o pai pai eu acho que você para mim está morto então dá a minha parte então dá a minha parte eu quero seguir a minha vida fazer aquilo que acho melhor e o pai não se fez rogado e falou meu filho toma aí a tua herança esse filho sai meus irmãos enfia os pés pelas mãos o texto diz isso passa por aquelas dificuldades todas passa dificuldade de fome é explorado um belo momento e todos nós conhecemos o texto aquele rapaz caindo em si pensa da seguinte maneira olha lá na casa do meu pai tem trabalhadores que tem o que comer e eu estou aqui passando fome e ele então se direciona para voltar para a casa do pai e sabem meus irmãos aí está a primeira grande realidade de um Deus surpreendente porque esse pai quando recebe o filho esse pai não trata o filho conforme as medidas que o filho estabeleceu para ele não sei se a igreja recorda o texto é muito conhecido mas esse filho chega para o pai quando volta para casa fala assim meu pai eu pequei fiz do que não deveria fazer quero ser recebido como um dos seus trabalhadores sabe meus irmãos Deus nos surpreende porque ele não nos trata conforme nós achamos que devemos ser tratados aquele filho pediu senhor meu pai fiz do que fiz quero ser um empregado seu e meus irmãos aquele pai o recebeu com um beijo e com um abraço nós muitas vezes minhas irmãs e meus irmãos nos nossos descaminhos da vida nos aproximamos de Deus já com uma sentença de castigo do nosso pecado dizendo senhor é essa nossa condenação é isso que merecemos é assim que devemos ser tratados e Deus fala assim não eu quero te dar um abraço eu quero te dar um beijo meus irmãos e minhas irmãs eu conheço várias pessoas que passam a vida inteira reverendo Miguel arrastando correntes como gosta de dizer o reverendo Cid porque são pessoas que tiveram as suas dificuldades da vida enfrentaram as questões que se colocaram tomaram decisões equivocadas sofreram as consequências dos seus descaminhos e são pessoas que não se perdoam você conhece gente assim gente que busca carregar um fardo pesado nas suas costas porque ela mesma não se perdoa ela prefere carregar correntes pela vida inteira porque ela não se perdoa é muito interessante porque esse gesto de não se perdoar ele traduz na verdade um grande gesto de idolatria minha irmã e meu querido irmão porque se Deus nos perdoa e nós não nos perdoamos nós estamos admitindo que nós somos maiores do que Deus esse filho chega pro pai fala assim pai o que eu quero depois que tudo que eu fiz eu quero ser tratado como um empregado o pai não lhe dá resposta o pai lhe dá um beijo e o pai lhe dá um abraço meus irmãos esse é um Deus surpreendente esse é um Deus que não nos julga que não nos condena que não pede um relatório dos pecados que nós fizemos esse é um Deus que nos recebe com um beijo e com um abraço e eu queria dizer uma coisa pra você Deus colocou essa palavra no meu coração e eu queria que você pensasse você está precisando de um beijo e de um abraço do Senhor hoje? meu irmão e minha irmã que está em casa meu irmão e minha irmã que vão depois ter acesso a essa palavra você está precisando de um beijo e de um abraço do Senhor? por favor não contabilize o seu passado não fique preso no seu pecado não fique arrastando correntes não fique se autocondenando porque Deus está preparado pra recebê-lo pra recebê-la com um beijo e com um abraço Deus não quer prestação de contas Deus quer te receber como filho mas sabe querida igreja presbiteriana de Botafogo nós muitas vezes não usufruímos desse beijo e desse abraço do Deus que nos acolhe que não nos trata com as nossas medidas que nos surpreende na sua percepção e acolhimento que faz conosco nós queremos nos contentar com esse sofrimento muitas vezes porque nós não temos a coragem de fazer aquilo que esse rapaz fez meus irmãos minhas irmãs tomou várias medidas erradas enfiou os pés pelas mãos como já falei aqui mas uma coisa ele fez certo reverendo ele percebeu que ele tinha casa ele percebeu que tinha pai e ainda que na sua cabeça refém das suas limitações ele foi na direção da casa do pai que ele sabia que ia ser acolhido ainda que o seu pedido fosse para ser acolhido como um empregado meus irmãos eu gosto muito de João Batista é um dos personagens bíblicos que que gosto de meditar João Batista você lembra ele pregava aonde? no deserto eu sempre achei meus irmãos que para João Batista precisava ter um assessor de logística muito melhor porque onde você vai pregar meus irmãos minhas irmãs onde tem pessoas concorda comigo? pregar no deserto parece que não é o melhor lugar pregar para quem? para um monte de areia? pregar para quem? para nada? para ninguém? João Batista ele pregava no deserto sabe qual era a pregação dele? era a pregação do arrependimento sabe meus irmãos porque que João Batista pregava no deserto? eu queria propor essa reflexão porque nós para sermos perdoados temos que ter a coragem que falei há pouco de andar os nossos desertos você quer perdão? ande o deserto enfrente o seu deserto não se esconda dele enfrente meus irmãos o calor a poeira do deserto do seu pecado esse jovem que tomou essas medidas erradas viveu a dor do seu pecado ele teve essa virtude portanto meus irmãos e minhas irmãs queremos um abraço do Senhor um beijo do Pai queremos ser acolhidos na nossa casa queremos ser tratados não como empregados queremos ser tratados como aquilo que somos pela graça do Senhor como filhos queremos ser recebidos com esse acolhimento paterno é preciso que você se disponha a andar o deserto dos seus pecados ah meus irmãos o salmista vai dizer enquanto eu calei os meus pecados o meu ser se transformou em sequidão diz tio confessei o meu pecado e recebi o perdão do Senhor é meus irmãos a bênção que Deus está nos mostrando de um Deus que surpreende ele surpreende porque ele nos acolhe não como nós pedimos não como nós queremos mas ele nos acolhe com o seu perdão ele nos acolhe com um beijo e nos acolhe com um abraço talvez meus irmãos talvez minhas irmãs você esteja precisando hoje desse beijo e você esteja precisando hoje desse abraço do Senhor caminhe caminhe o deserto deixe que o Senhor te abrace deixa que o Senhor te acolhe te acolha experimente esse Deus surpreendente que não nos julga mas nos perdoa com o seu acolhimento paterno mas eu queria destacar ainda uma segunda ação surpreendente do Senhor que é na dinâmica da conversa que se estabelece que vem à tona que se realiza com o segundo filho não sei se você lembra da parábola ela é muito conhecida o segundo filho se aproxima da casa vê algo diferente lembra disso? vê um movimento acontecendo a música a alegria e aí ele começa a perguntar o que que houve aí? ah o seu irmão voltou ah é? ele que foi embora? é ele voltou e seu pai mandou fazer um churrasco não é isso? o seu pai preparou uma festa e aí o filho vai pro pai não é? cheio de razão não é assim? pois é e fala assim o pai é desculpa mas não estou entendendo eu estou aqui não saí de casa não gastei o teu patrimônio e nunca tive um churrasco feito pra mim Deus é surpreendente porque não nos trata com as nossas limitações mas Deus é surpreendente porque ele revela na minha e na sua vida as medidas do reino de Deus você lembra qual foi a resposta do pai para o filho? o pai disse assim meu filho tudo que é meu é teu sabe minha irmã meu irmão que participa do culto do senhor meu irmão e minha irmã que está em casa adorando e cultuando o senhor junto conosco aqueles que tiverem acesso a essa palavra no transcurso do tempo as vezes nós ficamos pedindo do senhor migalhas quando o senhor nos tem para dar vida abundante notem irmãs e irmãos aquele filho ele tinha tudo que ele poderia querer ele estava na casa do pai e ele estava sentindo falta de um churrasco Deus falou para ele assim olha deixa eu te falar uma coisa tudo que é meu é teu você está achando que falta alguma coisa mas falar o que? tudo que é meu te pertence eu te dei é herança tua e sabe meus irmãos e minhas irmãs as vezes nós estamos na casa do pai as vezes nós estamos próximo de Deus as vezes nós estamos na igreja dia após dia domingo após domingo tendo uma vida é é eclesial agradável mas nós estamos reclamando porque não tem o churrasco quando tudo que Deus fez nos deu e é nosso por bênção e misericórdia do Senhor por isso meus irmãos viver é o Deus que é surpreendente é nos apropriarmos da presença do Senhor na mim e na sua vida é interessante como é que nós vivemos um espaço onde não não valorizamos não nos apropriamos numa vida abundante a vida abundante significa meus irmãos travarmos esse relacionamento pleno amplo da presença do Senhor aquele filho ele estava achando que faltava alguma coisa falta alguma coisa na sua vida como está o seu relacionamento com Deus as vezes meus irmãos é preciso que nós ouçamos a palavra que chega nessa manhã dizendo meu irmão e minha irmã tudo que Deus nos dá é porque Deus nos tem dado por sua misericórdia e podemos dela usufruir na amplitude da bênção e do descortínio do Senhor eu me lembro já contei isso aqui algumas vezes quando eu tinha 18 anos reverendo eu eu fiz um vestibular eu queria ser físico nuclear não é naquela época eu fiz três testes vocacionais viu presbítero Célio e os três testes diziam que eu era bom em ciências exatas vejam só bom eu então fiz um vestibular para física porque na época estavam fazendo angra 1 e eu achei bom deve haver uma oportunidade de emprego lá e fiz física enfim Deus me abençoou eu passei e fiz um ano de física e me lembro que naquela época daquele ano de física isso não foi depois muito adiante não deu certo mas enfim a associação bíblica universitária ABU fez um concurso bíblico que ela fazia todos os anos com os universitários quem quisesse participar poderia participar reverendo e veja que interessante eu nunca me esqueci disso o ganhador do concurso bíblico foi um rapaz que era ateu ele conhecia meus irmãos e minhas irmãs de cor como a gente fala e salteado a palavra de Deus era uma coisa impressionante a capacidade de memorização daquele rapaz e eu saí daquele momento ele ganhou o prêmio ele foi o vencedor eu saí pensando o seguinte é está aí alguém que conhece a palavra do Senhor mas não conhece o Senhor da palavra as vezes meus irmãos nós estamos na casa do pai estamos reclamando porque não temos um churrasco quando Deus nos deu e nos dá tudo a benção do Senhor está sobre nós que nós possamos compreender essa benção essa realidade e vivê-la meus irmãos de maneira plena para isso não basta apenas ainda que seja fundamental o conhecimento a intimidade com a palavra mas é preciso rasgar o coração diante do Senhor e falar Senhor pequei sonda o meu coração Senhor que a tua palavra transforme a minha vida e que ela possa Senhor me transformar também num caminho de ser luz e sal da terra o nosso Deus meus irmãos ele é surpreendente porque ele nos dá tudo não só o beijo e o abraço Deus é surpreendente porque ele nos dá tudo tudo que é meu é teu algum tempo atrás isso faz muito tempo na minha época de vestibular eu estava lembrando isso durante a semana irmãos eu fiz um cursinho vestibular na minha época o vestibular era diferente como é hoje aliás hoje temos os irmãos e as irmãs fazendo Enem era diferente enfim e o cursinho vestibular ele ele separou alguns alunos para dar 10 aulas todo domingo de manhã de 8 a meio dia aulas grátis para preparar os alunos para serem os primeiros colocados no concurso para que o curso pudesse ter o destaque eu fui escolhido vejam só e aí chegaram para mim olha você vai ter que assinar um contrato você não pode faltar serão 10 domingos de manhã aí eu parei porque eu fiquei pensando 10 domingos de manhã significam quase 3 meses sem ir ao culto de manhã aí eu fiquei pensando né bom mas de tarde tem o culto de tarde tem a UMP e eu tive que tomar uma decisão meus irmãos ou eu assinava aquele contrato e tinha aquela aula especial ou eu abria a mão daquele contrato por estar na casa do senhor sabe meus irmãos eu percebi naquele momento desculpe eu estar contando uma experiência pessoal estamos em família não é mas eu percebi que eu não podia viver de migalhas eu não podia meus irmãos ficar vivendo na casa do pai sem usufruir da plenitude da bênção do senhor e fiz uma escolha eu não quero assinar porque eu não vou abrir mão de estar na casa do senhor meus irmãos às vezes nós estamos na casa do senhor e não valorizamos reverendo conversávamos isso há pouco apesar das das facilidades do mundo eletrônico presente momento é preciso meus irmãos perceber que Deus ele é surpreendente porque ele revela para nós que nós somos nação santa povo de sua exclusiva propriedade tudo tudo que é de Deus é nosso eu queria caminhar para concluir acho que já devo fazer algum tempo desculpem estou caminhando para fazê-lo Deus ele é surpreendente porque ele porque ele não nos trata com as nossas medidas ele deu um beijo um abraço naquele filho que saiu por aí pelo mundo Deus ele é surpreendente porque ele revela as suas medidas para o seu povo dizendo tudo que é meu é teu mas Deus é surpreendente meus irmãos porque ele investe no diálogo como caminho do saudável relacionamento você percebe como é que como é que termina essa parábola isso fica evidenciado na nossa mente as vezes a gente lê tanta parábola ela é tão conhecida que as vezes a gente lê e não se detém na grande preciosidade que ela traz para nós parece que os nossos olhos ficam meio preguiçosos vejam como é que termina essa parábola termina com o pai tentando explicar para o filho ora o filho foi lá pedir satisfações para o pai e como é que termina essa parábola meus irmãos com o pai investindo no diálogo investindo na conversa eu sempre me lembro do Rubem Alves não posso deixar de citá-lo mais uma vez tantas vezes citado o Rubem Alves que ele diz o seguinte você encontra por aí vários cursos de oratória tem vários mas diz ele e de fato ele tem razão eu não conheço veja se você encontra um curso de escutatória você conhece algum? alguém está preocupado em escutar o outro? não nós estamos muito preocupados em falar né? vídeo na internet etc encontramos aí várias pessoas querendo falar mas pessoas que querem escutar ah meus irmãos Deus termina essa parábola o pai está o que? tentando explicar para o filho o que está acontecendo que parece que não está muito interessado pelo menos a parábola termina não dá para perceber qual é a reação do filho para o diálogo mas Deus investe no diálogo os irmãos lembram do Pentecostes descida do Espírito Santo o que que é sensacional ali no Pentecostes? são as línguas? sim negavelmente mas sabe o que eu acho que é fundamental ali? o que é milagroso é que todo mundo falava uma língua diferente e todos se entendiam esse é um milagre esse é um milagre uma comunidade que fala diferente uma comunidade que tem experiências de vida diferenciadas mas ela se compreende porque meus irmãos a nossa compreensão está no amor de Cristo aí está pois o grande milagre Deus é surpreendente porque ele não abre mão de investir no diálogo como caminho do relacionamento saudável a parábola termina com Deus querendo conversar com aquele filho que estava ali querendo satisfações daquele pai porque se sentiu excluído e não se sentiu valorizado esse Deus surpreendente meus irmãos é um Deus que mobiliza a ação da sua igreja eu queria concluir agora cumprindo a promessa que fiz já há algum tempo contando também uma história antiga mas uma história que eu experimentei quando jovem há muito tempo atrás lá na na UMP Rio de vez em quando nós recebíamos lá o presbítero Sebastião Santos ele ia lá fazer as suas palestras nas nossas devocionais que funcionavam ocorriam lá cinco e meia da tarde o culto era às sete enfim não sei se é hoje assim o presbítero Sebastião Santos é o pai da nossa irmã Lígia né e ele presbítero ele era delegado de polícia da décima delegacia de polícia que fica ali na circunscrição de Botafogo enfim ele ia lá à tarde e meus irmãos que bênção a vida daquele homem que bênção um homem crente um homem tocado pelo Espírito do Senhor e ele contava pra nós esse Gideão que era ele contava que toda vez que um preso chegava na delegacia a primeira coisa que ele fazia toma aqui a Bíblia ele dava aquele evangelho dos Gideões não satisfeito meus irmãos aquele delegado de polícia que tinham pessoas presas claro que tinham direito a contraditória para a defesa mas que em princípio havia uma suspeita de cometimento de um crime na verdade estavam presos em princípio não era à toa mas ele chegava lá e transformava a delegacia de polícia meus irmãos no lugar de pregação do evangelho e ele dava os testemunhos que eram coisas que aqueciam o nosso coração de alguém que fazia da prisão um lugar de transformação de vidas isso é um Deus surpreendente um delegado de polícia que não maltrata o preso um delegado de polícia que compreende que ele está cumprindo a lei mas tem que tratar a pessoa com dignidade um delegado de polícia que entende que o preso está ali e que ele não está ali para julgar o preso mas se ele puder ele está ali para salvar o preso um delegado de polícia meus irmãos que entende que bandido bom não é bandido morto que bandido bom é bandido recuperado que bandido bom é bandido salvo pela graça do Senhor Jesus e ele cumprindo o seu mistério com absoluta precisão ele não deixava de transformar a sua delegacia de polícia no lugar de pregação do evangelho sabe meus irmãos aquele filho que foi para a vida ele voltou para a casa do seu pai prisioneiro do pecado e pediu pai me aceita como um dos seus empregados e o pai o acolheu com um beijo e com um abraço aquele filho que estava dentro da casa do pai ele estava prisioneiro da sua indiferença e Deus o libertou o pai falou assim olha você está errado tudo que é meu é teu o que é preciso é que você usufrua dessa bênção que está do seu lado está na sua frente e por derradeiro meus irmãos esse Deus que nos surpreende é um Deus que está sempre disposto a conversar conosco mesmo que no caminho de Emmaus nós estejamos caminhando com o Senhor e não estamos conseguindo ver que Deus está do nosso lado Jesus se aproxima do meu caminho e do seu caminho e através do diálogo através da conversa sem acusar as pessoas Jesus está querendo salvar as pessoas é nesse ambiente meus irmãos que nós louvamos a Deus e adoramos em espírito e verdade por esse Deus surpreendente que ultrapassa as nossas concepções tudo isso ele faz porque ele compreende de nos ver através do amor de Cristo Jesus que Deus abençoe a nossa vida e que essa palavra te faça bem que nós possamos sair daqui com a vontade de nos entregarmos nos braços do Senhor de receber dele um beijo e um abraço que nós saiamos daqui com a vontade de nos apropriarmos de tudo que Deus tem para nos dar porque tudo que é meu é teu e que nós saiamos daqui meus irmãos para viver a plenitude de uma vida de diálogo de bênção de conversa com o nosso Deus amém